E aí galera, se vocês já leram alguma revista em quadrinhos de super-heróis, ou se vocês já assistiram algum filme de herói, vocês devem ter dito na hora. Pô, que legal esse personagem aí, né? Que poder interessante, que poder útil. E com esse comentário eu venho aqui dizer que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os personagens, os super-heróis, que tem poderes completamente inúteis. Poderes estranhos e ao mesmo tempo inúteis. Então, já se inscreva no canal, cara, se você ainda não for inscrito, e deixe o like pra poder ajudar no engajamento desse vídeo. Deixando o like você vai ajudar bastante, e o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de vídeo. Entendeu? Ou até do canal em si. Então, deixe o like e se inscreva no canal pra poder ajudar bastante. Também, se for possível, compartilhem esse vídeo pros seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam. Número 1. Pescoço longo William Hanover é um personagem que tem um poder muito, mas muito inútil. O poder dele é conseguir ter um pescoço longo. E na realidade, cara, eu não sei nem se isso pode ser considerado um poder. Porque ele não tem mais nada, mais nenhuma habilidade além disso. A única habilidade que ele tem é ter o pescoço longo, e só isso. Número 2. Bico Bico é um mutante que surgiu na fase dos X-Men de Grant Morrison. Ele é um personagem que tem uma aparência de um pássaro. Humanoide, sabe? Ao mesmo tempo que ele tem a aparência de humano, ele tem uma aparência de um pássaro. Ele tem uma mistura das duas coisas, sabe? Então, por isso, ele é meio que um pássaro humanoide. E o mais engraçado, cara, e inútil, é que ele tem penas, mas ele não consegue voar. Ele tem penas, asas, né? Mas ele não consegue voar. E isso, cara, é um poder muito inútil. Então dá um tapa no like aí, cara. Dá um like aí. É sério, é sério. Deixa o like. É sério, mano. Não esquece. É muito importante deixar o like nesse vídeo. Número 3, Ugry John. Ugry John, ou Feio John, é um mutante dos X-Men que é muito bizarro. O personagem se apresenta como Steve, chamado pelos seus amigos de John Feio. Isso porque ele tem um poder completamente estranho. Ele tem três rostos, sabe? Ele consegue ter a habilidade de ter três rostos. E, cara, isso é muito estranho. Porque ele não usa esse poder pra mais nada. Ele só tem esses três rostos. E ele não usa isso pra nada. Ele não consegue usar esse poder pra nada. E, cara, eu não sei porquê um criador de mutantes, né? Criador de histórias, de personagens dados X-Men. Vão perder o seu tempo pra poder criar um personagem nesse modo. Eu não sei se é na base da zoeira. Ou eu não sei, cara. Se eles pegam seriamente pra poder criar um personagem que é muito, mas muito inútil. Número 4, Bailey Hoskins. Esse personagem eu já sabia a existência deles, né? Eu já sabia a existência desse personagem. E esse personagem, ele tem um poder muito inútil. Ele também é um membro dos X-Men. E esse personagem, ele pode usar os seus poderes só uma vez. Ele só pode usar esse poder, o poder dele só uma vez. Isso porque ele consegue canalizar uma quantidade muito grande de energia. E, com isso, ele faz com que o seu próprio corpo possa explodir. Sim, mas ele só pode usar esse poder dele uma vez, sabe? E isso porque se ele usar uma vez, ele morre. Porque o corpo dele explode. Então, é por isso que ele só pode usar esse poder dele uma vez. Porque quando ele usa e o corpo dele explode, ele morre. Entendeu? E isso é muito, mas muito inútil. Número 5, Tar Baby. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome desse personagem, mas eu acho que é assim. Esse personagem, ele tem uma habilidade meio que estranha, Mas que ao mesmo tempo dá pra você parar pra poder pensar e pensar. Será que esse poder é inútil? Ou pode ser que esse poder pode ser usado em uma missão entre super-heróis? Porque esse personagem, ele tem uma habilidade de expandir um poderoso adesivo através de sua pele. Fazendo com que as pessoas que encostem nele, fiquem grudadas nele. Entendeu? E isso ao mesmo tempo que é estranho e pode soar um pouco inútil, Dá pra você parar pra poder pensar e, cara, será? Será que é interessante isso? Pra mim, pra mim, isso é muito estranho. É estranho demais. É um poder muito sinistro, estranho demais. Mas vai saber, cara. Eu só coloquei esse personagem nessa lista porque eu achei esse poder meio estranho. Mas vai saber se teria como ele usar esse poder pra alguma coisa útil. Na real, eu peço pra que vocês deixem aí nos comentários se esse poder é inútil ou é útil. Deixem aí. É útil ou inútil esse poder? Escrivam aí nos comentários as opiniões de vocês. Número 6. We Screen. We Screen teve a sua primeira aparição nos quadrinhos Solo do Palhaço Obnoxio, em 1983. O personagem é de uma revista de humor da Marvel, né? Então, nesse caso aqui, já sendo uma revista em quadrinhos de humor, dá pra poder relevar o poder que está por vir. Porque o que eu vou falar aqui, cara, vai fazer vocês não acreditarem que tem um personagem que tem um poder desse tipo, cara. Porque esse personagem, ele consegue se transformar, né? Ele tem essa habilidade, essa capacidade mutante de se transformar em qualquer sabor de sorvete possível. Sim, cara. É realmente isso que vocês estão ouvindo. Ele consegue fazer isso. Por incrível que pareça, existe um personagem que consegue se transformar e tem a habilidade de se transformar em um sorvete, cara. E eu me pergunto pra que esse poder seria útil. E por isso que eu coloquei nessa lista como um dos poderes mais inúteis do mundo. Porque entre todos esses poderes que eu vi aqui nessa lista, eu acho que se transformar em sorvete, eu acho que é muito inútil, cara. É muito. E além de se transformar em sorvete, né? Ele pode se transformar em qualquer tipo de sabor de sorvete. Ai, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas fazer o que? Existe um personagem desse tipo e o nome dele é Hugh Screen. É, cara... Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas é isso. Mas e aí, gente? Por incrível que pareça, esses personagens têm esses poderes bizarros. Mas e aí? Vocês já conheciam algum desses personagens dessa lista? Desses super-heróis dessa lista? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. E deixem aí nos comentários se vocês conheciam algum desses personagens. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like pra poder ajudar bastante no engajamento desse vídeo. E compartilhem esse vídeo pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Chega lá no WhatsApp do amigo, manda o link do meu vídeo pra eles, pra poderem irem lá e assistirem, cara. Mas então é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fui!